A segunda chamada de profissionais e municípios que desejam participar do programa Mais Médicos começa na próxima segunda-feira. Os médicos vão receber bolsa no valor de 10 mil reais, mais ajuda de custo, além de especialização em atenção básica durante os três anos do programa. Na primeira fase, foram selecionados 1.618 profissionais para atuar em 579 postos da rede pública em cidades do interior e periferias de grandes centros. Desse total, 1.096 médicos têm diploma brasileiro e 522 são médicos formados no exterior.